E é namoro ou amizade, é namoro ou amizade Tô sempre beijando uma boca, mas outras e outras matam minha vontade E toda hora o chato vem me perguntar Ah, o que que a gente tem? Que a gente só sabe iludir e enrolar O povo tá doidinho pra nos rotular Ah, então bora dar nome pra esse esquema Aviso que é problema A gente fica, fica sem se apegar Beija, beija, beija quem quiser beijar O nome acabei de inventar Pra quando alguns erros é leve me perguntar E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca, mas outras e outras matam minha vontade E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca, mas outras e outras matam minha vontade Ou é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Todo dia rola um lovezinho Mas toda noite rola um vale night É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Todo dia rola um lovezinho Mas toda, toda noite rola, rola um vale nada Eu e eu sou Deus, bebê potenciais A gente fica, fica sem se apegar Beija, beija, beija quem quiser beijar O nome acabei de inventar Pra quando alguns nervos é leve me perguntar É namoro ou amizade? E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade E é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Tô sempre beijando uma boca Mas outras e outras matam minha vontade Ou é namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Todo dia rola um lovezinho Mas toda noite rola um vale night É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? É namoro ou amizade? Todo dia rola um lovezinho Mas toda, toda noite rola, rola um vale night Um vale night Você prefere um homem escondido Do que passar a noite com teu marido No seu lugar também corre o risco Quem é que aguenta esse malo, esse bico? Ele vive jogando o playstation Mas não joga sequer um beijo pra você Na mão o dia inteiro com o celular E eu contando as horas pra gente se ver Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão, dever ter Deita viridome, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão, dever ter Deita viridome, não fica com você Ele é o cidês, bebê potência Você prefere um homem escondido Do que passar a noite com teu marido No seu lugar também corre o risco Quem é que aguenta esse malo, esse bico? Ele vive jogando o playstation Mas não joga sequer um beijo pra você Na mão o dia inteiro com o celular E eu contando as horas pra gente se ver Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão, dever ter Deita viridome, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão, dever ter Deita viridome, não fica com você Ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o cidês, bebê potência Deita viridome, ele pega no seu pé Eu pego na sua bunda, eu te faço mulher Ele arruma desculpa, eu sou seu bem querer Ele é o maridão, dever ter Deita viridome, não fica com você Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olhasse não, você tá iludindo meu coração Acho que vai dar treta O seu olhar tá de encontro ao meu Meu pobre coração Já sofreu bastante, mas não aprendeu Moramos frente a frente Jogando charme aí do seu portão A mão no cabelo Começou a provocação Mas você é linda É charmosa É tesão Não faz isso não Com o meu coração Com o meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olhasse não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olhasse não Você tá iludindo meu coração Ele é um cidês É potência Acho que vai dar treta O seu olhar tá de encontro ao meu Meu pobre coração Já sofreu bastante, mas não aprendeu Moramos frente a frente Jogando charme aí do seu portão A mão no cabelo Começou a provocação Mas você é linda É charmosa É tesão Não faz isso não Com o meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olhasse não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olhasse não Você tá iludindo meu coração Eu tô com medo desse olhar Eu tô com medo de me apaixonar Não me olhasse não Você tá iludindo meu coração Eu sou pedreiro, minhas mãos são grossas Há muito tempo trabalho na obra Acordo cedo e trabalho duro Mas uma vez eu vejo ela passar Uma mulher que mora lá no bairro Nossa grafina, filha de padrão Tá me olhando meio sorridente É muita areia pro meu caminhão Será que ela tá zoando a minha cara? Quando eu vejo ela, coração dispara Tá fora de trumo, minha emoção Ela é o tijolinho que falta na minha construção Tô apaixonado, tô pensando nela Imagine só, o pedreiro e a cinderela Tô apaixonado, tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Uma noite vai ser pouco Eu sou pedreiro, minhas mãos são grossas Há muito tempo trabalho na obra Acordo cedo e trabalho duro Mas uma vez eu vejo ela passar Uma mulher que mora lá no bairro Nossa grafina, filha de padrão Tá me olhando meio sorridente É muita areia pro meu caminhão Será que ela tá zoando a minha cara? Quando eu vejo ela, coração dispara Tá fora de trumo, minha emoção Ela é o tijolinho que falta na minha construção Tô apaixonado, tô pensando nela Imagine só, o pedreiro e a cinderela Tô apaixonado, tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Tô apaixonado, tô pensando nela Imagine só, o pedreiro e a cinderela Tô apaixonado, tô ficando louco Imaginando minhas mãos cheias de calos no seu corpo Uma noite vai ser pouco Tô apaixonado, tô ficando louco Tô apaixonado, tô ficando louco Se inscreva. 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 Se inscreva.